Interessante que nós então vivemos em uma tensão, a tensão de que nós estamos no mundo, não somos dele. Nós estamos dependentes de reinos humanos, mas temos esperança no reino eterno. E aí isso me lembra muito aquele momento em que Jesus foi questionado sobre impostos. E a resposta dele foi, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Diante disso, como viver nesse mundo, submetendo-me ao reinado de César, mas dando a Deus aquilo que pertence a Deus, na prática. Quando na verdade Jesus Cristo trabalha essa questão, o império romano dominava o mundo. Israel era uma província debaixo do poder de Roma. O entendimento popular é que tudo era de César. E Jesus quebra aquele paradigma. Até ele se coloca como Deus, né? Ele quebra esse paradigma dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de César. Ou seja, existe um limite de governo. O governo humano tem limite. Tem começo, tem fim e tem limitações. O governo de Deus é universal e eterno. Ninguém tira Deus do trono. Ninguém apeia Deus do trono. O reino de Cristo é eterno. Então, como cidadãos de dois mundos, somos cidadãos daqui, cidadãos do céu, nós devemos, sim, obediência e submissão aos governantes terrenos. Dentro da limitação estabelecida, por quê? Porque o entendimento bíblico é que a autoridade, ela é a autoridade debaixo da autoridade de Cristo, o rei dos reis. Quando um rei, um governador, um prefeito, um presidente ou qualquer outra ordem de comando se coloca acima de Deus e exige do cidadão, exige do cidadão uma obediência incondicional, uma obediência que esse cidadão precisa romper com a sua consciência iluminada pelas escrituras para obedecer, cabe a este cidadão, antes de obedecer a Deus, que é os homens. Então, a obediência às autoridades humanas, ela tem um limite. Qual é o limite? É o limite de que eu não posso suplantar nessa obediência a minha obediência a Deus. Antes importa agradar a Deus. Então, porém, o cidadão, um cristão, ele tem que ser um cidadão honrado, ele tem que respeitar as leis, ele tem que pagar os seus tributos. Ainda como cristãos, cabe-nos orar pelas autoridades constituídas para que vivamos vida tranquila e mansa com toda a piedade, com todo o respeito, com toda a ordem, com toda a decência. Então, um cristão nunca vai ser um cidadão rebelado contra a instituição humana, porque toda instituição humana procede de Deus. Ou por mandado de Deus ou por permissão de Deus. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, dizendo que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, naquela época, que era o imperador romano, era Nero. Era um homem muito mal, perverso. Mandou matar a própria mãe. Um homem devasso, um violento. Então, a instituição que ele ocupa é digna de honra, embora quem ocupa esse cargo pode não sê-lo. Entretanto, cabe-nos, como cidadãos de dois mundos, honrar a quem tem honra. Então, honrar e obedecer, e pagar tributos, e orar por essas autoridades. Porém, o Senhor soberano que está sobre nós, o Rei dos Reis, aquele que mudou a nossa história, aquele que conquistou o nosso coração, aquele que transformou a nossa vida, aquele a quem servimos de todo o nosso coração, com toda a nossa consciência, aquele que vai reinar pelos séculos dos séculos, e nós reinaremos com ele, é o Senhor Jesus Cristo. E nenhum outro mais. Diante dessa realidade, pastor Hernandes, como aconselhar o nosso povo a encontrar essa esperança? Porque esperança se dá quando eu não vejo, né? Eu não vejo, mas eu creio, eu espero. Como encontrar força nessa esperança, para que eu possa viver nesse reino dos homens, vislumbrando esse Rei que já reina? Eu estou escrevendo agora, o meu comentário de Eclesiastes. E Eclesiastes é um livro fascinante, porque ele retrata exatamente os dilemas desta vida, né? E Salomão coloca as buscas profundas, constantes, que o ser humano tem, para encontrar sentido para a vida, plenitude para a alma, satisfação para o coração, debaixo do sol. E o homem busca aonde? Busca na riqueza, busca na fama, busca no conhecimento, busca no prazer, busca no trabalho, busca na prosperidade, busca nas conquistas humanas. E tudo que o homem vai botando a mão, ele percebe que vai evaporando. Vaidade, bolha de sabão, apenas um vapor que vem e que vai. Então, nós temos que dizer para as pessoas, que a única esperança que não se esvai, não é aquela que você encontra debaixo do sol, é aquele que está acima do sol, naquele que criou o sol, que governa sobre todo o universo, e este é Jesus Cristo. Então, nós vivemos as tensões da nossa nação, tensões de todas as ordens, tensões políticas, tensões ideológicas, tensões sociológicas, tensões antropológicas, tensões religiosas, de todos os lados, de todos os cantos. e isso para nós é um brado, põe a sua esperança em Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, não há nenhum outro refúgio, não há nenhum outro fundamento, não há nenhuma outra realidade que possa preencher a alma, dar sentido para a vida e dar norte para a nossa jornada, aqui e além do mundo, a não ser Jesus. Legenda Adriana Zanotto